Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu saio no canal de dicas da Nini E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que é Imitando duas comidas com slime E... Pra você que não sabe como que é esse vídeo, é tipo assim Eu vou fazer duas comidas com slime, né gente? Slime que não é comestível, tá? Aí a gente vai ver se vai ficar parecido ou se não vai ficar parecido Então continue vendo o vídeo pra você ver como vai ficar Então já deixe o like e inscreva no canal Então vamos começar! E gente, o meu pai criou um canal no Youtube que é Ideias Top Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards Eu vou deixar um vídeo que ele postou Adivinhem o filme com emoji, ele já postou esse vídeo E outro vídeo que é de imagens que deixam sua mente, meu obrigado Gente, é muito legal, então vamos lá assistir Então vamos começar, eu vou começar fazendo a pipoca Então vamos lá Gente, eu fiz um potinho de pipoca com papel E a gente colocou fita, né gente? Porque senão ia grudar tudo, ia fazer uma lombança E a gente fez com papel mesmo, assim Olha, a gente pintou Também se você quiser fazer isso, você pode imprimir a imagem Mas a gente achou mais fácil fazer Ficou até bonitinho Ficou bonitinho Então agora a gente vai começar fazendo a slime, né? Então a gente vai usar a cola A cola branca E vamos pegar a tinta amarela Eu estou usando tinta guache, mas também se você quiser Você pode usar corante ou outro tipo de tinta Pronto Tá parecendo uma manteiga Assim com essa corzinha, se eu colocar mais Vai ficar parecendo uma gema de uva Vai, gente Então assim, uma manteiguinha Eu adoro colocar manteiga na pipoca, né gente? Agora a gente vai tirar ela com água e borax Ou água boricada e bicarbonato só Pra dar certo, gente, você coloca tipo assim Um pouco e vai mexer E agora a slime já ficou pronta E agora você vai jogar as pipoquinhas de isopor Aqui dentro da slime Vou tirar ela do pote Olha, gente Ela vai ficar tipo meio fronta, sabe? Agora eu vou colocar ela num potinho Então vamos lá Colocar um pedacinho Gente, ficou muito fofo Olha como ficou Aí eu coloquei mais pedacinhos de isopor aqui Pra ficar parecendo umas pipoquinhas Agora eu vou deixar ele aqui do lado Que agora a gente vai fazer o chocolate quente Então vamos lá começar a fazer Agora eu vou colocar cola branca Pra fazer o chocolate quente Gente, eu vou usar a corrente marrom Então vamos lá Assim ficou nosso chocolate quente Agora a gente vai ativar ele Gente, olha como a slime ficou Ela ficou muito boa Bem gostosa Agora a gente vai montar ela Gente, eu vou fazer dois tipos De chocolate quente Um vai ter chantilly Que é a espuma de barbear Com rastro de chocolate Que vai ser o giz E essa daqui Que a gente vai fazer agora Vai ser com marshmallows Que são biscuit, gente Ficou muito legal Então vamos começar Por os que tem marshmallows Então vamos lá Aí é fácil, né gente Gente, é só você colocar O chocolate quente Gente, olha que legal Parece mesmo um chocolate quente Hum, olha Eu vou deixar pro Pra eu colocar os marshmallows No final Porque senão eles vão afundar, né gente Então vamos deixar Os marshmallows para o gringo final Pra ver como vai ficar Se vai ficar bom Agora a gente vai fazer com chantilly Então vamos lá E ficou assim Fica muito bom Agora a gente vai colocar o chantilly Que é a espuma de barbear Gente, olha como ficou Deixa eu dar uma finalizada Então olha como ficou Ficou assim Agora a gente vai fazer Raspinha de chocolate Agora a gente vai fazer Raspinha de chocolate Eu só vou Eu só vou desmontar as os As slimes no final do vídeo Né gente E também E também se você deixar A like Que eu vou desmontar Esse caputino Caputino Chocolate quente Parece os dois Agora eu vou colocar Os marshmallows Em cima Do chocolate quente Então vamos lá Olha gente Que coisa linda Ele vai afundando Gente Olha isso Que lindo Coloque aqui nos comentários Qual foi a favorita de vocês O meu foi esse Esse daqui Esse daqui É como o chantilly Gente Eu vou começar Desmontando a pipom Que a gente fez primeiro Então vamos ver Gente Abriu Olha Satisfatório Gente 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 Ele fez bem Rulinho Então Essa daqui Está aprovada Agora Vamos desmontar O caputino Chocolate quente Olha aqui os marshmallows Olha Ai meu Deus Derramei Gente Gente Olha Ela ficou bem Glossa Mas até Bolha Muito bom Ela faz um barulhinho Vê se ajeita Vê se ajeita Aqui Olha Eu amei Gente Ela ficou muito gostosa Agora vamos desmontar É que eu estou muito bom De levantar Gente O O chocolate quente Com chantilly E raspões de chocolate Então Vamos começar Ai Amém 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 Gente Olha Olha como está ficando Olha essa mesa Gente Vamos mexer ele bem Para deixar Olha Gente Olha a cor dela Ela ficou um bege Gente Ela ficou muito gostosa Olha isso Deixa eu tirar o resto Aqui para a minha mãe Ela ficou fluffy Olha Ela ficou tipo macia Ficou fluffy Gente Vamos ver se ela faz barulhinho Ela está bem fluffy Ela não faz barulhinho Essa aqui faz mais Olha a diferença agora Da cor Ai gente Eu achei que foi tão gostoso Vou até Vou mandar Essa aqui No potinho É A cor É tão gostosa Ficou bem fluffy Bem fluffy Coloca aqui nos comentários Qual dos traits Você mais gostou O meu favorito Foi essa daqui Que agora já Virou uma slime Assim Ela ficou com uns pedacinhos Marrom Foi minha favorita Então espero que vocês tenham gostado Desse slime Eu gostei muito Sério Minha favorita Foi a com chantil Ficou muito linda Então coloca aqui nos comentários Qual foi a favorita de vocês Deixe muito like no vídeo Beijo Congelante Um abraço quentinho Tchau 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 Obrigado.